Vamos fazer a manutenção da bichinha Hoje ela vai tomar o primeiro banho dela Depois de 4 anos Não vamos poder usar o nome que está nela E vamos usar o nome que nós já temos hoje Ou uma sugestão de vocês Para a nova F-250 Truc De Vileira Santa Catarina Reforçando os chassins dela Estamos aqui no posto de molas Gurupi Gurupi em Tocantins